Qual é o status hoje do Plano Nacional de Internet das Coisas? Bom, a gente já está com esse plano sendo desenvolvido há bastante tempo, já em parceria com o BNDES, estamos desenvolvendo um estudo muito profundo para embasar as nossas decisões, já foi feito um benchmark internacional, já foi feita a identificação das aspirações do Brasil, estamos finalizando o roadmap tecnológico e as próximas etapas são identificar a demanda e oferta no país, para que a gente possa, a partir disso, verificar quais seriam as verticais e horizontais prioritárias para que o governo possa atuar. Nessa consulta pública que está chegando dia 5 de junho, é para saber exatamente quem tem fábrica aqui, quem não tem fábrica aqui, quem tem centro de desenvolvimento aqui, quem está trabalhando com a internet das coisas e também quais são os mercados? A gente fala de agronegócios, de indústria, mas é para entender quem é que vai usar a internet das coisas no Brasil? Exatamente, para identificar, preparar um landscape, um mapa de quem está no Brasil, qual é o DNA brasileiro para cada área, a gente está fazendo essa consulta, fazendo todo esse levantamento, para que a partir disso a gente possa cruzar com eventuais verticais e horizontais e nesse cruzamento a gente usar isso como um dos requisitos para definir quais verticais realmente são as prioritárias. Parte do mercado diz que a internet das coisas não anda no Brasil, por conta ainda do alto custo, que mesmo tendo baixado o Fistel para a máquina sem interação humana, que ainda assim está muito caro. Como é que vocês estão enxergando essa questão dos impostos? A gente tem, o que a gente percebe é o seguinte, a implementação das soluções de internet das coisas, elas vão acontecer de forma natural. Quando o modelo de negócio realmente funcionar, ela vai acontecer. Se usando redes tradicionais, móveis, 5G, 4G, o modelo não funcionar, como a gente já percebeu hoje no evento, o Rio corre para o caminho de menor resistência, eles vão procurar soluções tecnológicas que tenham menor impacto tributário, quer seja por redes não licenciadas, quer seja por algum outro artifício. Óbvio que na elaboração do plano a gente aborda essas questões de modo que a gente consiga mostrar no médio, curto, longo prazo, a melhor forma de propor isso para o governo e tentar implementar, do ponto de vista mostrando que, numa eventual renúncia, o ganho tributário e o ganho de eficiência para o país é muito maior do que uma eventual renúncia, mas tem que ser algo muito bem fundamentado, baseado em todo esse estudo profundo que a gente está trabalhando. O Estado tem que participar da elaboração do plano de internet das coisas? Na elaboração, sim, principalmente para identificar onde o Estado deve atuar e onde o Estado não deve atuar. Eu acho que é fundamental que a gente tenha isso em mente. O Estado não tem capacidade de atuar em todos os setores. Toda vez que o Estado tenta priorizar tudo, ele acaba não priorizando nada. Então, a escolha e identificação do que é prioritário para o país e onde o Estado deve atuar de forma organizada, de forma a permitir que a internet das coisas aconteça de uma forma ordenada, eu acho que é fundamental. Por exemplo, o grande volume de dinheiro da internet das coisas está na informação que vai ser gerada pelos dispositivos e pelos sistemas. Como tratar essa informação? Está tendo toda uma discussão dentro do governo, dentro do Congresso, pela iniciativa privada também, na melhor forma de lidar com isso e ver como a gente consegue tornar a internet das coisas, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista de uso da informação para a melhoria da produtividade da sociedade. Você está falando da questão da lei de dados pessoais. Também, dados pessoais, segurança da informação. Tem casos recentes aí onde soluções tecnológicas que não tinham a devida preparação e não tiveram o devido cuidado ao implementar, elas foram atacadas. Então, toda forma de implementar case by case é fundamental. Se você está tratando de um, sei lá, um bend que mede o seu batimento cardíaco, quantos passos você dá em uma atividade esportiva, é um nível de criticidade. Se você está cuidando de um paciente que ele faz hemodiálise, ele tem problema cardíaco e não pode falhar nenhum tipo de sensor e a forma como você vai aplicar toda a medicação para ele depende dos parâmetros que você mede, um nível de criticidade é outro. E mais do que isso, e a informação gerada por esses dois perfis também é outra. Você pegar e fizer mau uso de uma informação de um paciente crítico, por exemplo, vender essa informação para um plano de saúde, que risco isso pode ser? Talvez a pessoa vai ter que pagar mais no plano de saúde? Ou, no caso de uma agricultura de precisão, se ele vende informação dos parâmetros do solo, vai ter desvalorização ou valorização daquela área agrícola? Então, tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas e com cautela para poder evitar que a tecnologia não só ofereça a produtividade, mas também que não prejudique o produtor e o sistema estabelecido. O plano nacional vai ser anunciado em setembro? É, tudo de acordo com as entregáveis que têm sido feitas dentro do plano, a expectativa é que ele esteja pronto para setembro. E aí Obrigado.